Seguinte pessoal, só pra avisar vocês, como é de vídeo, todo vídeo da maratona tá tendo sorteio de uma USP motor pifado aqui de R$11,00, beleza? Eu tô comprando várias aqui, vão ser mais ou menos 40 vídeos, então são 40 USP dessas e alguns vídeos ainda tem código escondidos, beleza? Outros tem dois códigos e alguns tem a USP, então cara, aproveitem aí, comentem o trade URL aí e alguma coisa aí pra tá participando, beleza? Todos os sorteios serão realizados dia 6 e vão ser entregues em vídeos, ok? Bora pro vídeo então! Pessoal, tô no começo do vídeo pra lembrar vocês, código amigo tá ativo aí, cara, utilizando ele você, além de ganhar 35% de bônus no valor depostado, você ainda ganha um brinde de R$8,00 a R$50,00 garantido fazendo o formulário da descrição aí, beleza? Lembrando que as entregas estão sendo feitas, tá passando aí no começo do vídeo sempre, todo dia eu envio aí 60, 70 skins e pode utilizar quantas vezes quiser e fazer o formulário quantas vezes quiser, beleza? Lembrando a vocês também, todo vídeo tá tendo um código de 3 dólares escondidos, são 60 vídeos, 60 códigos, 180 dólares de graça, é só você tacar o código aqui pra quem quiser utilizar, se achar, né? O primeiro que achar no vídeo, uns estão muito fáceis, outros estão super difíceis, bem difíceis mesmo, você vai ter que achar em câmera lenta o vídeo pra achar, pra te deixar um pouquinho difícil, pra todo mundo ter chance de achar, pra o mesmo cara não ficar achando toda hora, né? E os vídeos são todos em modo estreia, beleza? Então corram, aproveitem, utilizem aí o código Amigo, quer mais bônus? Coloca o CSC Connect no NIC e ganha até 15% a mais de bônus pra naquela recarga bem top já ser no Profit, ou seja, colocou ali 10 dólares com o código Amigo mais o NIC, além de você ganhar um brinde, uma skinzinha garantida de R$8,00 a R$50,00, você ainda ganha 50%, colocou 10 dólares, você ganha 15%, colocou 1 dólar, você ganha 1,50%, é isso, guys, bora pro vídeo. O pessoal gosta bastante, então bora lá, basicamente a gente tem C$25,00 e vamos abrir tudo dessa caixa pra ver se ela vai compensar ou não. E o cara, essa caixa é uma caixa que eu gosto bastante, se a gente tiver um pouquinho de sorte, eu tenho certeza que a gente faz o dobro, se dei facilmente nela. Então bora lá ver o que a gente consegue hoje aqui, já começamos bem. Ah, quase pagou, tivemos um pouquinho de azar no valor dela, veio de fena de guerra, eu acho, mas já não foi tão ruim não, cara, perdemos ali 50 centavos. Tá, o Isaac pode vir até R$8,00 e essa magsad eu não conheço. R$1,40, beleza, deu ruim. Manos, praticamente a gente vai abrir tudo aqui dela e temos que ter mais que R$125,00 no final pra ter no Profit. Eu espero que dê um Profit bom pra gente. Super Nova, não, nenhuma de você dei paga, eu acho, cara. R$21,72, beleza, pagou sim. Vamos abrir 4 vezes dela. Vamos ver. Alp Phobos, Alp Phobos. 5, praticamente pagou. Vamos abrir agora no modo rápido. 1, não, 2. Profit. 3. Tá, prejuízo. E 4 em modo lento. Então, não tá dando tão legal, mas também não tá dando tão ruim, velho. Mano, essa caixa aqui, o bom dessa caixa é quando vem o Galil, Cerberus, que é caro, Desolate, M4. Mano, dessa daqui, da Cooper, pra frente é muito bom. A Orbital também, normalmente, vem bastante nessa caixa. Eu nunca escriturou pra ela. A Phobos veio bastante, porque a Phobos não é um Profit tão grande e dificilmente paga. Profit grande aqui é a Desolate e a Orbital, sempre dá bom. E essa alta aqui é legal também, ó. A Isaac podia ter vindo melhor. 2, 5. Beleza, tamo nisso. Tamo perdendo 1 dólar, ganhando 2. Perde 1, ganha 1. Perde 2, ganha 2. Vamos ver aqui. Até agora, nada tão ruim. Nada tão alarmante. Hoje tá vindo muito essa 12, cara. Essa 12 aqui, ela quebra, velho. Não é tão ruim, mas também não é bom, não. Sem falar que a Isaac tá vindo num preço bem ruim. Podia vir pra gente uma Zirka aí, né, velho. Ó, a 5-7 Cooper Galaxy veio, ela pode vir bem cara. Tá, veio baratinha. Beleza, 4,84, mais um prejuízo. Ó, não tá tão bom, porque se a gente ficar perdendo 1, 2 dólar toda abertura, no final vai dar um valor alto aí, tipo, de perca. Claro, tem um bônus, né, pra salvar nesse valor, mas... queremos profitar um pouquinho mais. Ó, a Cerberus veio, a Cerberus paga bastante. A Isaac veio um preço bom também. Uma Decimator de quantos? Decimator de 11 dólar. Aí, ó. Profit, God. Veio uma skin bonita. Se você depositar ali um dólinho ali, sair com uma Decimator de 11, tá ótimo. Até se depositar 6, abrir aqui, 4, isso daqui, é isso que compensa nela. O problema é que essa caixa tem que ter um pouquinho de sorte pra tentar de primeira dropar uma skin boa, que às vezes tem que abrir várias dela pra dropar alguma coisa legal. que é isso, o cara dropou uma Awn Alp, velho. Isso daí é surtudo, hein. É um coach da vida. Mano, flashback... 6 e 11. Tá, perdemos quantos centavos? Pegaram a Zirka que eu falei, que é uma M4 bem carinha, bem antiga. E eu acho bem estranha. Tá, mano, a Orbital que vem normalmente do leite não veio uma vez hoje. Será que a gente pega uma ainda até o final? Vamos abrir algumas vezes rápido aqui. Beleza, quase pagou. Prejuízo. 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 Tá, deu ruim. Vamos abrir uma. Uma vez não tá dando bom, hein, cara. O negócio é 4 vezes mesmo, cara. E 4 e 1, flashback. Vamos abrir duas. E 4 e 1, flashback. Dual Beretasmon e Libra. 5 e 6, 3. Beleza, deu profit. Só que, Maron, não veio nenhum mesquinho com profit bom além desse Mator, cara. Eu tô com medo de ter perdido uma grana boa aí, hein, cara. E olha que eu gosto bastante dessa caixa. Olha, veio outra desse Mator. Eu gosto bastante dessa caixa. Dificilmente ela dá ruim, velho. Só que hoje ela não tá dando muito legal. Estamos nas últimas caixas aqui dela, hein. Vamos ver. Cooper Galaxy. É, não deu bom essa daqui também, não. Ele é a metade. Mano, podia vir pra gente uma Glox daqui, uma Desolate, né. Uma Cimove. Veio uma Desolate. Demorou, mas veio. E veio uma de 9 dólar e 3, beleza. Uma veterana de guerra ali, beleza. Não é tão legal, mas também não tá ruim, não. Paga pelo menos ali 6 caixas, 7 caixas. E, Maron, a gente abriu 125 dólar. E estamos saindo daqui com exatamente 118. Perdemos 7 dólar. Não foi tão ruim se você compensar que tem a questão do bônus aí pra dar uma ajuda. Se quer o bônus, é 35% do código amigo, mais 25% do nick. Então, a gente estaria no Profit no total. O problema são as 15 repetidas que você pode acabar tendo prejuízo aí se você não quiser tirar todas elas, né. E aí E aí Obrigado.